Bora pra análise sem spoilers do filme Missão de Sobrevivência E esse aqui é um filme de ação e aventura que vai contar a história ali de um agente da CIA que tá numa missão disfarçada ali no Afeganistão Só que o que que acontece né, durante essa missão em algum momento ele acaba sendo exposto O rosto e a identidade dele acabam sendo revelados pro país inteiro Então ele vai entrar numa jornada aqui pra sobreviver de qualquer maneira E como ele tá num ambiente hostil, ele vai precisar contar ali com a ajuda de um tradutor e de outros amigos antigos Pra ele conseguir chegar ali num ponto de extração pra ir pra casa Bom, e qual é que é um problema aqui já relacionado ao roteiro, a narrativa aqui que não nos pegou tanto no início aqui nesse filme né O filme ele acaba mostrando mais a missão do que os próprios personagens Então a gente acaba demorando um pouco pra se prender ali aqueles personagens a comprar a ideia deles ali, a tensão que eles estão vivendo Mas em algum momento o filme acaba engrenando e aí sim ele vai É, no segundo ato é que ele pega um ar ali de que assim, o filme é interminável As perseguições ficam um pouco repetitivas, elas ficam assim sem fim E aí realmente nesse ponto o filme fica bem cansativo É, eu preciso dizer pra vocês que eu gosto desse estilo de filme Inclusive adoro aqui vários filmes com Jared Butler aqui nessa pegada Eu curti bastante, mas realmente eu concordo com a Gabi Ele ficou um pouco arrastado ali na metade do filme Mas na metade do terceiro ato em diante o filme ele pega um ritmo bom ali E aí essa parte que eu curti mais né Mas é um filme repleto de clichês ali, bem previsível né O que é bem esperado por um filme aqui de ação com Jared Butler E alguns personagens mesmo eles são construídos aqui de maneira bem superficial Não tem muitas camadas assim A história é bem aquilo ali, bem simples mesmo né Mas antes da gente continuar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as nossas redes sociais E lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo que é importantíssimo Pra gente continuar produzindo conteúdo sempre em acesso antecipado aqui pra vocês né E quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Budog Nerd E com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal E o diretor é o Rick Roman Vogue que fez também invasão ao serviço secreto Que é um filme que eu gosto bastante É, qual é que eu acho o maior problema da direção aqui né A gente tem umas boas cenas de ação ali Os tiroteios são naturais né Mas eu acho que o filme ele poderia ter um ritmo um pouco mais frenético né Eu acho que se a gente tivesse uma edição, uma montagem mais frenética aqui E eu acho que a gente ficaria um pouco mais preso né Porque realmente o filme ele fica morno em vários momentos ali E eu acho que faltou um pouco disso da gente ficar na ponta da cadeira aqui É pra mim exatamente isso mesmo assim A gente gosta assim de várias cenas Mas não é nada surpreendente, não é nada incrível E em alguns momentos é muito parado A gente já viu algumas cenas e partes da história já mil e milhões de vezes antes É, ele tem uma pegada um pouco genérica em alguns momentos Mas algo que funciona aqui é a ambientação ali no Afeganistão e no Irã Que realmente dá em alguns momentos ali um senso de urgência Porque eles estão expostos ali, a identidade deles foi revelada Então eles tem que de alguma forma sair daquele lugar né Então em um outro momento a ambientação pelo menos me pegou Nossa, tem assim uns mercadões lotados de olheiros E aí tem aqueles desertos inóspitos, gigantescos Que parece que eles nunca vão conseguir se safar dali E assim, vários outros lugares, locações e tal Que ficaram realmente muito legais É, e nesses lugares a gente fica com aquela sensação realmente Que o protagonista, ele tá em perigo né Ele tá exposto ali naquele lugar E o Ger Butler tá excelente no papel Ele tá mais maduro, o próprio ator né E o papel precisa bastante disso aqui Eu acho que ele tá bem à vontade Ele já fez milhões de filmes de ação antes Então esse é mais um pro currículo dele Mas eu achei que ele tá super bem É, o Travis Fimmel, ele faz um agente aqui Que já tá meio habituado ali a como as coisas funcionam No Afeganistão, então ele já conhece ali Como é que as coisas rolam ali E eu gostei, ele tem um momento marcante aqui no filme Acho que ele funcionou O ator Alifazal, eu sinceramente não entendi muito O que o filme quis propor pra esse ator Porque assim, o papel dele é montar na moto, desmontar Montar e desmontar, montar e desmontar Ele basicamente ficou fazendo isso nas cenas que ele aparecia Então o tempo inteiro assim, o filme colocava ele como Alguém que ia mudar de alguma forma a narrativa E simplesmente não veio Então eu realmente achei muito mal construídas essas cenas ali com o ator Já o Navi Negaban, ele é um personagem que a gente aprende a gostar dele Ao longo do filme aqui E eu acho que a química dele com o Jared Butler funcionou demais também A gente realmente torce aqui por essa dupla E a classificação indicativa aqui desse filme é de 14 anos Bom, o que eu vou falar aqui desse filme em missão de sobrevivência É um filme que tem algumas cenas de ação boas Em um ou outro momento a gente acaba ficando preso Mas na maior parte do filme ele tem um ritmo um pouco arrastado, né? Ele tem algumas cenas de ação que são um pouco genéricas, cheias de clichês ali Um filme bem previsivo, mas que provavelmente vai agradar a galera que curte esse estilo E não tá esperando algo fantástico aqui E esse filme aqui é distribuído pela Daimon Filmes e estreia dia 27 de julho nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer o convite aqui pra assistir esse filme Antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal, né? Ou então a nossa nota final pro filme Missão de Sobrevivência é 3,5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E saem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like E te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima! E até a próxima!